Fete novo na área, lançamento agora com o campeonato MLS e times mexicanos. MLS e times mexicanos. Você vai jogar seu PES-21 totalmente atualizado. Esse patch está muito completo. Uniformes atualizados incluídos das seleções. São mais de 1.500 transferências de jogadores. Hoverá o atualizados. MLS e times mexicanos. MLS e times mexicanos. MLS e times mexicanos. Para adquirir, entre em contato ou procure.